Merdipdox Chico XT Prevelação Desabafo JJJP O-O-O-Smar Yeah Chico XT Prevelação XT Prevelação Vida fazendo-me um lutador Sempre muita batalha Esforço-me a suor Muita fase corpo-sangra Sangue e sangue Suor Lágrimas Muita mente-se Muita foca na meus sonhos Muita foca na meus sonhos Vida fazendo-me um lutador Sangue criou na minha corpo Encarra a vida com vontade A vez que a água está risca É para o problema que está xinto É eu com o tempo, é a paz Se quer destino de nossa vida Escoge um caminho para a vitória Se tenta fazer mais uma história As vendas para mim da pesca Para a vida que nos apaga Será que um dia não está ganhando Para a vida que nos apaga Será que um dia não está ganhando Para a vida que nos apaga? É eu que duro também muda É eu que duro também muda É eu que duro também muda Esse pesadelo tem que acordar E que vitória e outra chica É eu cabeça que fadiga E que vitória e outra chica E que vitória e outra chica E eu sozinho um lutador Sem brindar batalha Esforço-me a suor Da fazer corpo sangue Sangue e sangue e sangue Sangue e sangue e sangue Lágrimas Muita mantecinha Muita foca na minha sonho Yeah Cada tapona de vida Que ela serviu de lição Tjancai de novo Na banta de rota Que é bom desisto Contra a barreira Mãe em frente E sangue e sangue Traz de minha sonho Se eu te acorre E sua Que o problema em frente Gira lágrimas Esmandamento Se eu te pega Na minhas páginas Embora pouco valor Mãe em moral Carrebaixo Mãe em sempre na topo Um beijo Traz de minha sonho Muita foca Co força Co fé Muita caminha Enca ta para Cunha pé Vida fazendo assim Sempre um lutador Muita crente Ela banta De que ser um vencedor Traz de minha sonho Enca ta cansa Mi irresistente Da faze tudo Pa'n avança Que é pa'n siga ir pa frente Desvalorizo a minha dom Que é pa'n que ser pendente Também orgulho a minha mama De goste pa frente De goste De que ser um lutador Sem brinda batalha Mi esforço Unha suor Da faze corpo Sangre 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 Suor Lágrimas Da mantisci Da foca Na minhas sonhos